Uma visitante estava batendo os pés na água quando foi mordida por peixe em balneário de Bonito. Afinal, o que levou o peixe dourado a atacar uma turista e quase arrancar o parte de seu pé? Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava sentada em uma das áreas do balneário do sol, com os pés na água, quando o dourado apareceu e atacou de maneira feroz. Foi feia a coisa, quase arrancou o calcanhar dela, disse uma testemunha. Para a prefeitura, este é um evento inesperado, específico, e não deve gerar preocupações sobre riscos nos passeios. O dourado é um peixe que tem por natureza um comportamento predador. Porém, os ataques a seres humanos são muito raros e, na maioria dos casos, acontece por fatores externos, como, por exemplo, o fornecimento de alimentos a estes animais. É por isso que as autoridades não recomendam que os turistas alimentem os animais silvestres, sejam os peixes, os macacos ou qualquer outro que estiver presente no atrativo, podendo provocar atitudes incomuns nos mesmos. A prefeitura de Bonito não tem informações sobre presença de alimentos na hora do acidente, apenas que a visitante estava batendo com os pés na água, o que, segundo especialistas, também pode provocar uma reação no animal, visto que os membros, ao baterem repetidamente na água, podem ser confundidos com presas pelo dourado. A turista, que não teve sua identidade revelada, chegou a ser internada em um hospital na própria cidade de Bonito, onde recebeu atendimento imediato após o susto, mas logo em seguida já foi liberado. Bom, eu como morador da cidade, eu cresci lá naqueles rios, eu posso dizer, né, concordar com a prefeitura, que é a primeira vez que eu escutei falar num caso desse, né, lá foi a primeira vez que houve um registro de caso assim. Até como uma pessoa formada na área de biológicas, esse comportamento do peixe dourado não é muito comum. Tanto é que lá em Bonito tem muita piraputanga, que são as presas naturais dele, né, então lá nos rios tem muito, ele tem comida à vontade lá, não precisa sair mordendo as pessoas. Mas de qualquer forma é importante frisar, quando for visitar a cidade, de não alimentar nenhum dos animais silvestres de forma alguma, e evitar ficar fazendo esses movimentos ali, né, de bater na água, que no caso é o que suspeita-se que aconteceu, né, foi o motivo do acidente. E são casos raros, gente, muito raros, é casos bem isolados, então não é motivo de preocupação pra você deixar de visitar e conhecer a cidade tão bonita que é Bonito. Deixa aqui nos comentários se você tem algum receio ou tem medo de entrar no Rio e tomar banho com aquele monte de peixe como é Bonito.